Assembleia Geral define calendário de lutas. Depois de dois anos debatendo sobre a mediação das telas e monitores, professores e orientadores educacionais do Distrito Federal se encontraram presencialmente na manhã desta terça-feira 22, em Assembleia Geral realizada no estacionamento da Funarte. Inicialmente prevista para a Praça do Buriti, a Assembleia teve de mudar de local por conta de não autorização do GDF da presença de um carro de som na frente da sede do governo. O dia foi também de paralisação, que contou com ampla adesão da categoria. Quase a totalidade das escolas pararam suas atividades nesta terça-feira. Cerca de 8 mil educadores estiveram presentes à Assembleia, onde lamentaram as vidas perdidas para a pandemia da Covid-19 e o descaso do governo federal. Em especial, lembraram os colegas que partiram vitimados pelo vírus, saudados por um minuto de silêncio e por diversos cartazes que exibiam seus nomes. Pautas, a Comissão de Negociação do Simpro apresentou o informe da reunião acontecida na tarde desta segunda-feira, 21, com a Secretaria de Economia do Governo do Distrito Federal. As perdas financeiras foram mais uma vez destacadas na conversa, uma vez que se acumulam sete anos de congelamento dos salários e do vale alimentação. Ainda que o governo tenha se comprometido a cumprir a lei e pagar o reajuste devido à categoria desde 2015, o Simpro ressaltou que a ação é insuficiente e que o Plano Distrital de Educação, aprovado também em 2015, garante, na meta 17, a isonomia entre os salários de profissionais de educação e demais carreiras de ensino superior. Outro aspecto relevante é a necessidade, evidente no dia a dia, das escolas de concurso público para profissionais do magistério e da carreira assistência. A Comissão de Negociação apontou que é insustentável o quadro atual, em que cerca de um terço dos profissionais em exercício são contratados em regime temporário. Esse tipo de contratação cumpre papel importante também. Entretanto, a contratação efetiva garante a estabilidade para o trabalhador, tanto quanto a continuidade do trabalho na escola, pilares da construção de uma educação de qualidade. O início do ano letivo demonstrou com nitidez que se faz urgente a nomeação de novos monitores sob pena de aplicar um golpe fatal, principalmente na educação inclusiva. Da mesma forma, o repasse do PDAF devem ser feitos de forma periódica e com valores pré-determinados para que as escolas se organizem, em especial, no começo do ano. Para defender a escola pública e a educação como direito da população, também são tarefas da categoria combater qualquer proposta privatista ou de transferência de recursos públicos para o setor privado, como o homeschooling. Combater também o sucateamento, que será consequência da superlotação de turmas, da escassez de profissionais concursados, do novo ensino médio e do desmonte da EJA. Encaminhamentos Para fortalecer e encaminhar a luta referente a essas pautas, a Assembleia Geral aprovou a realização de assembleias regionais ao longo do mês de março, dias 10, 15, 17 e 22, culminando com uma nova Assembleia Geral com paralisação dia 24 de março. Ao final da Assembleia, professores e orientadores educacionais decidiram seguir em carreata com buzinaço para a frente do Palácio do Buriti. Historicamente, o SimproDF convoca a categoria para a Assembleia Geral no início do ano letivo, para avaliar a retomada dos trabalhos e organizar as lutas do ano. Como o governador Ibanez Rocha já demonstrou em outros momentos, conhecer o perfil de nossa categoria não é uma qualidade sua. Portanto, seu estranhamento quanto à data da Assembleia mais diz sobre ele que sobre os professores e orientadores educacionais do Distrito Federal, que, mais uma vez, demonstraram que estão dispostos a lutar pelas suas bandeiras. Sendo assim, a categoria mostrou que está unida e forte, e agora é hora de manter essa mobilização. A diretoria do Simpro reforça o convite para que todos participem das Assembleias Regionais e construam a Assembleia Geral, com paralisação, do dia 24 de março. É muito importante também fortalecer o debate dentro das escolas e com a comunidade escolar. Afinal, a luta que vem pela frente é pelos nossos direitos e pela defesa da educação pública de qualidade. E aí Obrigado.